Chegou o meu momento? Então chama, meu irmão. Peraí, calma. Não, já era. Eu acho que devemos chamar a repórter antes. É, eu ia chamar. Você vai chamar? Eu ia chamar. Então vai, por favor. Chama você. Temos Bia Manfredini, que desde o Jornal da Manhã tá apurando aí, pegando sonoras da greve que tá deixando uma confusão aqui em São Paulo e parece que também tem um balanço da Covid. Então, Bia, seja bem-vinda mais uma vez ao Pânico. Boa tarde. Como anda esta greve? Boa tarde, Sam. Boa tarde a todo mundo aí no Pânico. Olha, a greve continua na mesma. A maioria dos ônibus não estão circulando aqui na cidade de São Paulo. A greve começou por volta da meia-noite desta terça-feira e deve durar aí, de acordo com as expectativas, até o fim do dia. Eles decretaram greve, os motoristas e cobradores de ônibus, de 24 horas. Dá pra ter uma ideia de como que tá, pra quem nos acompanha por imagens, o Terminal Pinheiros. Olha, não tem ninguém, nenhum ônibus aqui. A gente já tinha passado aqui no Terminal Pinheiros por volta das 5h30 da manhã. Voltamos agora e o cenário continua o mesmo. Absolutamente deserto. Não tem nem gente mais por aqui, né? De acordo com a SP Trans, olha, são 13 linhas de ônibus que estão paradas na cidade e 11 funcionando. Então, a maioria dos terminais está desse jeito que a gente tá vendo agora, sem operar o que, claro, é um problemão pras pessoas, né? Amanhã é pra ter uma reunião, às 3 horas da tarde, dos sindicatos, com as empresas de ônibus, pra tentar ajustar essa questão, pra tentar acertar aí o reajuste que eles estão pedindo, os sindicatos. Mas a Prefeitura de São Paulo, o Prefeito Ricardo Nunes, disse pra mim que estão tentando antecipar essa reunião pra hoje, pra acabar com essa greve o mais cedo possível. Enquanto isso, o que a Prefeitura fez? A Prefeitura suspendeu o rodízio de veículos aqui na capital paulista e também liberou a faixa de ônibus para os veículos. Além disso, o Prefeito Ricardo Nunes está pedindo um aumento das multas. A Justiça tinha determinado que as empresas de ônibus pagassem uma multa em caso de greve, caso não mantessem 80% da frota nos horários de pico e 60% nos demais horários. Como a gente pode ver, isso não foi cumprido, eles não colocaram as frotas mínimas e a multa prevista era de 50 mil reais por dia, mas a Prefeitura, o Prefeito Ricardo Nunes, estão pedindo ampliação dessas multas e bloqueio imediato, pelo menos, desses 50 mil reais por conta desses transtornos hoje, Semi. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pelas informações. Nossas homenagens a você que está aí desde manhã, aos repórteres que estão em loco fazendo este trabalho competente. O trabalho mais difícil que tem é o que a Bia está fazendo, porque é o repórter que está lá em loco. Nós estamos aqui no ar-condicionado, com maquiagem e tal, e eles estão na rua trazendo a informação para você diretamente de onde está acontecendo. Então, nossa homenagem a você, Bia. Obrigado e sempre lindo. Obrigado, Bia. Agora. Obrigada, gente. Obrigada. Trabalho bonito dos repórteres. Baita homenagem, reconhecimento legal. Trabalho bonito. Fica na rua, Semi. Eu já fiz. Fica na rua. Trabalho a foi. Gelado. Um trabalho sujo, muito difícil fazer externo. O primeiro a chegar, o último a sair. Desde as cinco da manhã, quando a temperatura estava a seis graus. E você está aí bonitão. Até com o cabelo penteado. Aqui, aí é o Superman. Agora, queria falar um negócio de greve. Boa, Bia. Parabéns, Bia. Beatriz Manfredi. A Beatriz Manfredi. Combinazinha repórteres. Então, desde as seis da manhã, do Jornal da Manhã, acompanhando minuto a minuto. Agora, esse negócio de greve, é um direito. Trabalhador, a gente sabe que empresas, por vezes, abusam e faz parte da democracia. Só que, esse tipo de greve, de serviço essencial, seja a segurança, seja a transporte, seja a saúde ou a educação, é uma greve muito confortável. Por quê? Porque você fala, eu estou contra o meu empregador, nesse caso são empresas privadas, e quem paga esse custo é a sociedade. Quantas crianças não foram para a escola hoje por conta dessa greve? Quantas pessoas tinham consultas marcadas em médico? Exato. E demora para conseguir, dependendo do local que você está da cidade, e vão perder. Ou seja, se quer fazer greve, faz no molde europeu. Como é? Que é o seguinte, você continua operando e não cobra passagem. Você é catraca livre. Interessante. E isso é uma forma mais inteligente. Então, é lamentável que a sociedade pague por isso. E outra coisa, isso, e eles não são funcionários públicos, tá? Agora, funcionário público tem estabilidade aí, são outros por eles. Então, queria deixar registrado aqui o que é... Seu desabafo. Mais uma vez que empurramos carros alegóricos para outros sambares. Isso daí também serve ao pleito de empresas privadas, que nem a gente já viu, né? É como se fosse um Uber de ônibus, né? Isso daí deveria existir, deveria ser aprovado, porque você ficar na mão de concessionária de transporte público gera esse tipo de problema. Paralisação. É, a concorrência, tudo isso melhor. Agora, eu vi outro dia você manuseando um lápis, fiquei preocupado. Por quê? Não deixe seu lápis cair. Porque se ele cair, eles ficarão desapontados com você. Ele voltou. Tapotratado! Muito bem. Hoje também saiu o indicador de serviços do IBGE, porque eu alterno, é uma piadinha, é uma notícia. Bora lá, notícia. Uma buzinada e uma notícia. Esse aí é o... Alexandre Gracinha. Alexandre Gracinha. Ele faz um raglo-glue e fala na privatização. Agora é o momento do jornalismo. O Alexandre Gracinha é uma notícia série 1. Qual foi? Uma garçinha. Ele buzinha. E um meme. Agora é o momento do jornalismo. O IBGE divulgou hoje pela manhã o volume de serviços. Uma alta de 0,2% em abril, referente a março. A expectativa veio abaixo do mercado, que era de 0,4%. Em relação ao abril do ano passado, o número aponta alta de 9,4%. A notícia boa é que o setor de serviços se encontra, no momento, a 7,2% acima do nível de fevereiro de 2020, que é o nível pré-pandemia. Então, setor de serviço que corresponde a 70% deste país, do PIB, da riqueza produzida no país. Hoje, as bolsas têm um dia de leve recuperação no mundo. O Ibovespa cai um pouquinho, mas no mundo, em geral, estão subindo. O dólar também opera em leve alta. E o Bitcoin continua a sua queda aí, aos 22 mil dólares. Os dólares, que estavam a 4,80% na semana passada, estão, nesse momento, 5,12 reais. Ontem, fechou a 5,11. Isso por conta dos Estados Unidos. A inflação americana, maior a inflação em 41 anos. Maior a inflação. Todo mundo está com medo que os Estados Unidos aumentem a taxa de juros. Taxa de juros que será decidida amanhã. Todo mundo está falando, vai aumentar meio ponto percentual. Agora, estão falando em 0,75. Com isso, todo mundo tirando dinheiro de mercados emergentes, de moedas, como é o caso do Bitcoin, indo para lá, tirando dinheiro da bolsa, indo para a renda fixa. Então, hoje ainda é uma ressaca do mercado. Mas amanhã, saberemos. Amanhã, super quarta, porque tem taxa de juros aqui e taxa de juros lá. Lembrando que a de lá afeta o mundo inteiro. Então, a queda, que foi terrível ontem, não foi um problema interno brasileiro. E sim, veio do nosso grande irmão do Norte. Boa. A gente sempre toma na tarraqueta. Sempre sobra. Sempre sobra para a gente. Não é? É. Sempre sobra para a gente. Você não é bilionário. Eu vou viajar. Eu vou viajar. Você não está tranquilo. Você me meteu na renda fixa, irmão. Doze por cento. Está lá, pudizão. A renda fixa com IPCA pagando... A gente tem modalidades que pagam IPCA mais cinco, IPCA mais seis. Que é bom você ter uma posição nisso. Por quê? Dificilmente em cinco, dez anos não vai ter uma bomba de inflação, seja por motivos internos, seja por motivos externos. Faça como o Diego Delari. Isso. Cante o seu primeiro milhão antes dos trinta. Ó. Nem que seja roubado. Isso. Nem que seja vender vinho no mercado livre que ele pega. É isso aí? É isso aí. Então, terminamos aí o giro da economia. Vinhetinha, por favor. Vamos lá. Giro da economia. Ó lá, a vinhetinha demora para entrar. Dá na pasta sério. Demora dez segundos. Esse terno é lindo, hein? Você pede a vinheta, demora dez segundos para entrar. Senhor, eu conto a pé. Vamos ver. Vinhetinha, por favor. Vinhetinha. Olha lá. Vai ter um... Agora não entrou. Tem que voltar. O Ginaldo é um gênio. Volta no dedo. Olha lá. Dez segundos. Giro da economia. É fita cassete. Muito bem. Rebobinar.